O Clube do Meu Coração Venho para ajudar já o Clube se for preciso na quarta-feira, normal, venho para ajudar, claro que não me sinto fisicamente, não estou a 100%, estive algum tempo parado, ando a treinar, mas não é a mesma coisa, ando a treinar no ginásio ou treinar com bola, completamente diferente, mas no máximo duas semanas estou na forma física ideal para ajudar o Clube da melhor forma possível. A minha posição sempre foi médio centro, médio defensivo, mas se for preciso lateral direito, se for preciso central, eu estou disponível para ajudar a equipa, agora claro, a minha posição de raiz é médio defensivo. Já passaram 12 anos desde a minha última estudeia aqui no Académico de Viseu, fui há muito tempo longe, acompanhei sempre o Académico de Viseu, normal, estava sempre atento do que é que se passava aqui. O que é que mudou? Trago, posso acrescentar mais experiência neste momento, na altura era jovem, tinha muita reverência, agora tenho mais experiência e é com isso que eu quero ajudar o Clube, é com experiência e ajudar os mais novos, entregar os mais novos aqui na cidade, no Clube e ajudar o grupo de trabalho dia a dia. Sempre, sempre defendi a minha cidade, o meu clube, mesmo na Roménia, o pessoal falava de onde é que tu és, eu sou de Viseu, com muito orgulho falava de Viseu, do meu clube, do meu coração e estava sempre atento ao que é que se passava. Estava sempre atento a ver qual era a classificação, o que é que fazia no dia a dia, nos domingos e ficava contente, ganhava, normal, ficava triste quando perdia, porque esta cidade, esse clube merece mais e merece que o clube seja lá em cima, não a lutar para a terceira divisão, mas a lutar para a terceira divisão, que continuem a apoiar o Académico e que venham cada vez mais ao estádio, porque uma equipa e uma cidade como Viseu precisa de muita gente a apoiar e precisa de todo o apoio possível para atingir os objetivos e ganhar dia a dia, e no campo e fora. Precisamos de apoio de toda a gente, toda a gente é importante neste trajeto, não só o jogador, não só a direção, toda a gente, sócios são muito importantes no dia a dia, se a equipa estiver no campo um domingo que está a jogar e não está a jogar tão bem, precisamos do apoio dos adeptos e isso é muito importante para nós. Legenda Adriana Zanotto